O meu nome é Bob Barbosa, eu trabalho no projeto Saúde Alegria e dentro do projeto a gente tem um cineclub chamado Cine Mocorongo que atua nas comunidades ribeirinhas dos rios tapajós e arapiuns em reservas extrativistas e em áreas de proteção ambiental. A experiência nessas oficinas tem sido única para mim e para o Gabriel que estamos conduzindo essas oficinas e o Cine Clube. O que a gente tem percebido é que o olhar dessas comunidades sobre elas mesmas é um olhar que elas não estavam acostumadas a fazerem. A televisão já chegou nessas comunidades há algum tempo, há 10, 20 anos algumas comunidades já tem energia elétrica, mas eles se verem é uma coisa nova para eles, eles se assistirem e eles assistem, são 15 comunidades e uma comunidade assiste as outras comunidades, os trabalhos das outras comunidades. E nessa experiência elas estão descobrindo que as comunidades vizinhas têm coisas em comum entre elas e ao mesmo tempo têm coisas diferentes, coisas específicas de uma comunidade para outra. E esse é o grande barato, é descobrirem que o vizinho ali do lado, a comunidade vizinha ali do lado, tem coisas para passarem para eles que eles não têm e eles têm coisas para falarem para as outras comunidades que as outras comunidades não têm. Seja de pesca, de artesanato, de cultura, de dança, de música, isso cria uma sensação de que eles pertencem ao mundo e ao mesmo tempo aquele universo pequeno deles tem muito a dizer para o mundo, é uma troca deles com o mundo externo a eles, então eles se sentem colocados no mundo. Lá na comunidade de Ribeirinha, Suruacá, Capuxauã, Maguari, Jaguarari, Jamaracuá, eles encontram a própria personalidade, a própria identidade cultural.